Fala meu povo, como é que vocês estão? Bem ou não? Eu estou bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo de hoje. É um prazer muito grande ter a sua companhia, tá bom? E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar mostrando aí a nossa enciladeira. Aquela enciladeira que era a JFC 120 comum. E eu fiz um upgrade, transformei ela em uma área total sem gastar nada, absolutamente nada. Então, pra quem não viu, fica comigo até o final do vídeo aí pra vocês verem, tá? E pra você que já viu, já sabe como é que foi toda a adaptação que eu fiz, viu que funcionou muito bem, tá? Então, eu vou estar mostrando aí pra quem ainda não viu, porque todos os vídeos meus, chega muita gente nova aqui no canal, né? Eu vou mostrar pra vocês aí, tá? Então, ó, se você tá chegando agora no canal, é novo aqui, ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, então eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Já aproveita e ativa o sininho na opção todas pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui, tá bom? E assim, só pra não esquecer, já vai deixando o like aí que eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Pois é, pessoal. Nós estamos cortando o capiaçu verde pra um lote de vacas, né? Já faz um bom tempo e a gente começou a cortar o capiaçu e ele tava no ponto, mas como a área é grande, tem dia que a gente corta uma carreta, tem dia que a gente corta duas, então aí... e tá faltando chuva aqui na região noroeste do Paraná, né? Então, pra vocês verem, ó... O capiaçu já tá passado do ponto, né? Eu não... Eu não tirei aqui a matéria seca desse capiaçu, mas deve estar de 50 a 60 pra lá, né? Já passou muito do ponto. Já passou muito do ponto. Pra... Pra poder vir uma rebrota aqui, né? E quem sabe vem chuva e se Deus quiser vai vir pra melhorar, né, pessoal? Então, pra vocês verem, olha só como é que tá ficando aí a colheita do capiaçu com a nossa ensiladeira. Aquela que era comum e eu transformei ela em uma área total sem gastar nada. Olha só, não tá ficando nenhum pezinho pra trás. Diferentemente de... que quando ela é original, né? Sem você fazer nada. Ela não consegue pegar uma rua dessa aqui inteira assim, ó... Sem deixar nenhum pezinho pra trás. Aqui até que tá estreito. Mas tem lugar aí, pessoal, que dá um metro de espessura a linha do capiaçu. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, essa linha aqui, ó... Ela vai dar uns 80, 90, mais ou menos, de espessura, né? Mas tem linha do capiaçu que dá metro, tranquilo. Olha só. E olha pra vocês verem aqui, ó... A ensiladeira pegou tudo de uma vez só, pessoal. Não passei duas vezes, não. Tá vendo? Tá ficando 100%. E outra, a nossa ensiladeira... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó... A nossa ensiladeira é essa daí, ó... Ela é a comum. Porém... Porém... Porém, eu fiz uma adaptação nela... É... A boca da ensiladeira comum, ela vai dar o quê? Uns 60... 70 no máximo, né? De abertura. E... Eu fiz uma adaptação nela ali, que agora ela tá dando um metro e cinco de boca. Então, ela consegue pegar essa linha do capiaçu aí, tranquilo, né? E antes de eu fazer essa adaptação... Pela boca da ensiladeira ser estreita... Então, tinha lugar que... Que eu tinha que ficar buscando os pés do capiaçu, que às vezes tá meio fora da linha. Então, eu tinha que ficar com o volante pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. O tempo todo, assim, pra tentar pegar o máximo possível. Pra tentar deixar o menos possível pra trás, né? E mesmo assim, ficava muito pra trás. E agora, como vocês estão vendo ali... Agora não fica nada pra trás, pessoal, ó. E a linha aqui tá bem espessa e não fica nada. Tá bom? Então, já que eu mostro pra vocês aí. Deixa eu trabalhar um pouco aí. Pois é, pessoal. O fato do capim tá velho, já passado, do ponto. Então, eu tô tendo que encolher ele bem alto. E isso dificulta muito para uma ensiladeira comum. E aqui, eu tô colhendo com facilidade. E o volante, nem fica mexendo, ó. E agora, dá até pra eu fazer a bordadura. Olha só. Ela virou uma verdadeira área total. Eu consigo fazer até a bordadura, ó. E agora, eu tô tendo que mexendo. E aí, eu tô tendo que mexendo do quadrado. E aí, eu tô tendo que mexendo. Muito bem pessoal, vou mostrar pra você aí que ainda não viu A adaptação que eu fiz aqui na nossa ensiladeira JF-C120, aquela comum Então é uma adaptação muito simples, não gastei nada Mas é muito eficaz, facilitou muito o meu trabalho Tá bom? Olha aí pessoal Qual foi a minha adaptação? Olha só Então, a abertura original dela aqui deve dar uns 60, 70 de boca né E aí, eu tinha esses dois pedaços de cano de ferro E eu tinha os parafusos Aí eu simplesmente furei os canos E parafusei ali ó Acompanhando esse grau né ó Então, deu uma abertura aqui de 1,5m Então pessoal, agora tudo que entrar aqui entre esses dois canos de ferro Vai afunilar e vai passar dentro lá da boca da ensiladeira né Então o ângulo aqui ó, de ataque aumentou consideravelmente Facilitou muito o meu trabalho E eu tava sofrendo antes por causa daquela aberturinha ali que é fina pro capiaçu Agora não, agora eu tô tranquilo E isso pessoal, não afetou em nada a insegurança E nem, não alterou em nada a incapacidade da ensiladeira né A incapacidade assim que eu digo de forçar ela né Não sobrecarregou de forma alguma Porque daí a gente controla tudo na velocidade de trabalho né Então, se o capiaçu tiver bem espesso, bem grosso A gente põe um super redutor e vai trabalhar na marcha compatível Então pessoal, o que facilitou muito é esse ângulo de ataque Essa abertura aqui de 1,5m Tá me ajudando demais E ó, tá ficando nada pra trás pessoal Que beleza Eu tava sofrendo antes e olha só a altura que eu tô cortando o capiaçu Tá dando aqui uns 70 de altura O capiaçu nosso tá velho, passado do ponto Então não é interessante né Cortar essa madeira aqui pra dar fugado né Tá bom pessoal É uma alteração simples aí E eu indico pra você que tem uma ensiladeira comum E você colhe capiaçu Então faça aí também pra você ver como é que vai facilitar o teu trabalho Beleza? É isso aí pessoal Vamos que vamos aí Pra acabar essa onça aqui Tchau 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 Olha só, eu coloquei a câmera aqui na minha posição visual, né? Essa é a posição do operador. E eu olhando lá, eu consigo ver as pontas dos ferros. Então, facilitou muito para o meu visual, né? Para eu saber aonde que a enciladeira está passando lá, ó. O que que ela está pegando, né? E pode ver, ó, aqui está a pontinha da enciladeira. Bem ali está a pontinha da enciladeira, a original, né? Então, para a gente ver, a gente precisa arcar o corpo assim, ó. Para ver aonde que está passando. E agora não, ó. Agora eu consigo ver daqui tranquilo. Outro ponto favorável, hein? Aí eu vou trabalhando aqui, eu estou vendo lá, ó. Olha lá, ó. 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 Estou vendo certinho onde está passando. Tá. Justine. E organised. Enqueutto. Hoje em dia. Em dia. Descobato. Em dia. Estё zeus em dia. krafield. Adulado. Tô on. Nossa conrepalho. Muito bem pessoal Chegamos ao final de mais um vídeo Então eu quis mostrar pra vocês Pra quem ainda não viu Essa nova adaptação Que eu fiz Na nossa enciladeira E funcionou perfeitamente Começou a dar uns pingos aqui Olha aí Será que vai chover? Tomara né Tá bom pessoal Então pra você que é novo aqui no canal É o primeiro vídeo que tá assistindo E gostou do vídeo E gostou desse tipo de conteúdo Então se inscreve Dá essa moralzinha aí pra mim E já ativa o sininho Da notificação na opção todas aí Pra não perder nenhum vídeo novo aqui Tá bom? Se gostaram Deixa essa curtida aí pra me ajudar Tá bom? Eu tenho certeza que esse vídeo aí Vai ajudar muita gente Pode compartilhar também aí Tem muita gente nesse Brasilzão aí Que tá usando a enciladeira ainda Da forma original E sofrendo igual eu tava Né? Tá bom pessoal? Valeu Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau